Salve galera, beleza? Alex Dex na área. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você meu amigo. Tamo junto? Hoje eu vou trocar uma ideia aqui, um papo um pouco mais sério galera. É, querendo ou não, é um papo, é uma conversa meio chata né cara? Tá todo mundo aí já de saco cheio de falar disso nas redes sociais, tá ligado? Não tô aqui pra defender político, partido nenhum, certo? Tô aqui pra falar a realidade que a gente vê aí todo dia mano. Eu vejo, você vê, talvez você finja que não vê, mas vê. Cara, nosso atual governo, PT. Lembrando que eu não tô defendendo ninguém, que eu também não acredito em político assim não. Tá no governo aí faz 16 anos, certo? E as coisas estão cada dia pior cara. Você vê gente aí nas filas de hospitais morrendo sem atendimento, certo? Não é mentira não, se você é brasileiro você vê isso sim cara. Você pode fingir que não tá vendo, mas é só ligar a TV aí e dar uma olhadinha. Gente morrendo aí nas filas de hospitais sem atendimento, gente de idade, pessoas idosas. Ou não também. Hoje o Brasil tá assim galera. Tá lá o bandido tá roubando, tá batendo em alguém na rua. Se vem um policial e agride esse bandido, o que que acontece? Diz aí. Perigoso o policial ser preso mano. A gente vê aí direto cara. Para e pensa velho, na moral. O bandido tá roubando, o bandido tá roubando. Vem um policial e agride o bandido e prende ele. Ah, o policial vai preso junto mano. Oh, isso tá certo velho. Sei que esse papo é chato, mas pra mim tá errado cara. Pra mim, eu não sei, pra vocês. Talvez pra vocês esteja, tá certo. O policial tem que ser preso mesmo, tadinho. Bateu no bandido. Olha, coitado. Você vê aí ó. Aluno. Agride. Professor. Se o professor retrucar com o aluno, o que que acontece? Ah, é perigoso o professor ser punido mano. Não, você já viu isso cara? Não, onde que tá certo? Outro ponto. Todo dia você tá vendo aí ó. Gás de cozinha. Combustíveis em geral subindo de preço. Toda semana velho. Você acha justo? Brasileiro trabalhando pra caramba. Desculpa, desculpa a palavra. Brasileiro trabalhando pra caramba. Não tem retorno nenhum. Tá certo isso cara? Tem gasolina aí custando mais de 6 reais o litro. Tá certo? Pra mim não tá certo não mano. Não acredito que o Bolsonaro vai resolver tudo. Não, não acredito não velho. Sozinho? Não, não vai. Mas o PT tá aí no governo de 16 anos galera. Só prometendo e fudendo a gente. Desculpa a palavra de novo. Eita, nós. E agora que ele vai prometer que vai resolver as cagadas que fez tudo no passado. Que vai melhorar agora. Porque não melhorou antes cara. 16 anos é um tempo hein. Não tô aqui pra apoiar ninguém, mas eu tô falando da realidade. Educação tá defasada. Saúde nem se fala. Questão de impostos cara. Cada dia pior. Cada dia pior. Tem muitas outras coisas pra falar que eu não falei aqui cara. E você vem me falar que agora. Ah não, eu não apoio. Eu não apoio o Bolsonaro. Porque isso, isso e aquilo. O cara tá prometendo mano. Que vai fazer castração química. O cara que ia estuprar uma moça. Alguma coisa assim. E a mulherada fica brava. Não apoia o cara mano. Ô. Sua ideia também tá bem errada cara. Era pra você estar apoiando mesmo. O governo tá aí toda hora mano. É novo imposto. É novo vexame aí descoberto. Mais roubalheira. Com o nosso dinheiro. Com o nosso dinheiro. Meu dinheiro. O seu dinheiro. Porra mano. Você vai continuar querendo apanhar até quando velho. Já teve chance pra mudar. Já teve chance já. Você vai ficar até quando velho. Apanhando, apanhando, apanhando calado. Não entendo. Não entendo cara. Mas fazer o que né galera. Isso daí só foi uma. Uma breve reflexão minha. Pode ser que eu esteja totalmente errado mano. Né. Então. Talvez eu esteja totalmente errado. Talvez eu esteja totalmente errado. Tudo que eu falei aqui é mentira mano. Na verdade a saúde do Brasil tá perfeita. Nossa mano. Não tem bandido. Não tem bandido impune. Nas ruas. Desculpa aí mano. Desculpa aí. Eu tô errado. Eu acho que eu. Eu que tô vendo errado. Um papo chato. Sem muita brincadeira. Respeito a opinião de cada um mano. Cada um tem sua opinião. Mas eu só queria que vocês parassem. E refletissem. A situação atual. Vê se tá bom mesmo cara. É isso que você queria. Se o PT ganhar de novo meu filho. Daqui um ano. Gasolina vai estar. É 10 reais o litro filho. E é. Não só gasolina. Eu tô falando gasolina. Comida. Tudo mano. Tudo vai piorar. Por quê? A gente já tá vendo isso todo dia. Mas é isso aí galera. Se não é inscrito no canal. Se inscreva. Certo? Deixa seu like. Comente aí mano. Eu aceito opiniões diferentes da minha. Eu só não quero que você fique apanhando aí. 20 anos. 30 anos aí. Com esses caras aí. E acreditando que eles vão melhorar. Tá bom? Beleza? Vou parar aqui. Vou almoçar. Tranquilaço. Tamo junto. Abraço do Alex Dex. Fiquem com Deus. Tá bom? E aí Tá bom. A CIDADE NO BRASIL